E aí meuscritos, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Vírus e eu estou junto com o Wiggle E aí pessoal, aqui é o Wiggle Fala galera, beleza? Neox na área, eu tô aqui junto com o Flaplace Fala aí galera, beleza? Aqui é o Flaplace e eu tô aqui com o Slave Salve, salve negros da galáxia, eu estou com o João Caetano Fala aí galera, beleza? Eu sou o João e estou aqui com o Segara E aí galerinha, beleza? Aqui fala Segara e hoje eu tô aqui com o Nerdzito E aí galera, beleza? Aqui no Nerdzito eu tô aqui com o Blue Fala galera, beleza? Aqui fala o Blue e hoje eu tô aqui com o Cachorro Fala galera, beleza? Aqui é o Frango e hoje eu estou aqui com o Frango Fala aí galera, beleza? Aqui é o Frango e hoje eu estou com o Sr. Pedro E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E bom pessoal, hoje estamos aqui trazendo pra vocês uma nova minissérie Que vai iniciar no canal de toda essa rapaziadinha que está aqui de fundo Inclusive no meu também, tá bom pessoal? Bom, basicamente iremos iniciar aí o nome da nossa série que será Torneio da Sorte, né? Que consiste no quê? Muitos de vocês conhecem aquele minigame, né? Gladiator E muitos de vocês também já viram como que funciona um torneio, né pessoal? Então é o seguinte, a gente está aqui com o Lucky Blocks diferenciada Como vocês podem ver ali, a caráter, né? Com espadinha de PVP e tudo mais E iremos tirar aí, fazer disputas PVPs da Sorte em várias chaves Então começando ali, como vocês podem ver ali, em 6 chaves Depois passando pra 3 E decidindo a final aí em apenas uma, tá certo pessoal? E todos esses participantes aqui vão participar junto com a gente E vamos ver quem vai se sair bem aí, conforme os episódios Ok galera? Exatamente galera E checa aí o canal na descrição de todo mundo Pra você ver a etapa de cada um Quem vai contra quem e tal E pra isso agora, a gente vai sortear quem vai contra quem Aqui a gente vai ter dois dispensers E eles tem as mesmas lãs, só que metade em um, metade em outro Então vamos fazer uma filinha aqui galera Fazer uma filinha aí É seu primeirinho Aí é o seguinte galera, reveza Se alguém abrir o de cima, o próximo vai no de baixo Então beleza, tá Faz duas filas então Vai um pouquinho pra trás Porque senão vai pra você Vai pra trás Aí, bonitinho Pode ser o primeiro então Vai lá Fui Veio verde Então sai, sai da fila Vai lá Slav Pega o de baixo Branco Branco Beleza, vai lá De cima, de cima Vermelho Beleza, vai lá Vermelho Vermelho Então na chegada Já temos a primeira chave Chegada e Neox Vai lá vem pra cá Vem pra cá, chegada Azul Um abraço galera Olha lá o Nerd Aê, eu e o Nerd Oi Nerd Cita Vai lá Vem pra cá, João Tá bom Branco Vixe Mano Azul Vai lá, frangão Preto Vai lá, blue Laranja Agora sou eu, né Olha lá, virão Laranja E eu peguei o preto Boa Beleza, galera Beleza, galera Ficaram como, Igor? Ó, estamos aqui Eu e o Nerd É, eu franguinho Ó, separa as duplas Fica cada um de um canto Aqui, ó Oi Nerd, dá um beijo O Nerd Vem pra cá Vem pra cá Olha que legal, gente Legal, olha só O Nerd João Caetano O Cegar e Neox Tá bem bacana Tá bem bacana Ego e franguinho E o Sir Pedro e o Slave Legal Isso Aí agora, galera A gente vai separar Porque agora vai ser Cada um Tipo, vocês vão ver agora A visão de Então, galera Agora a gente já vê Cada um separado Do seu time, né Pra sua salinha E aqui na frente Como vocês podem ver Dentro desse baú Está as Lucky Box De cada um Vocês já podem pegar, galera O da esquerda é de um E tudo da direita é do outro Beleza Tem uns pãezinhos aí E tal Isso, pega tudinho E agora, galera Cada um entra de um lado E boa sorte aí A gente vai separar as causas Boa sorte a todo mundo O que o melhor vê Então vamos lá, galera Boa sorte Boa sorte, literalmente, né Vem Vamos que É, literalmente Então Nos encontramos na próxima chave Falou Tchau, tchau Falou Beleza, então, galera A gente já separou aqui as causas Eu já estou sozinho aqui Bom, vamos lá, galera A gente tem cinco minutos Para abrir as Lucky Blocks, né Foi uma Lucky Block meio diferente Que o Eagle personalizou Ficou bem bacana, né Ele colocou uma skin diferente Mas vamos lá Eu não sei se eu tenho muita sorte Com Lucky Block Para falar bem a verdade Até porque Eu acho que eu nunca fiz uma série Com Lucky Block Então espero mesmo contar Com o apoio de vocês E vamos lá, galera Talvez O bagulho é o seguinte Não é quem é melhor em PvP Não é quem é melhor em nada Ó, gente A gente conseguiu coisa boa É Aqui É basicamente sorte, né Por exemplo O Nerd pode conseguir Uma espada super forte lá Tudo mais Então Oi Mata esse Creeper Não pode explodir E, por exemplo Eu pegar só item ruim Entendeu Então depende de muita coisa Não depende só Basicamente do meu PvP Mas sim também da sorte Mas então vamos lá, galera A galera ali pelo jeito Já está mal Deixa eu dropar aqui uma coin Vamos ver Ah Filha de uma mãe Caraca, mano Já comecei ferrando tudo Mas tem um bloco de Iron aqui É uma coisa muito boa Até porque Iron Dá para a gente fazer uma formadura Caso eu não consiga Nada de Digamos Ruim, né Nada de bom, na verdade Por exemplo, alguma coisa de Dima Isso aqui é um Lucky Villager Nossa, muito bom, galera A gente só precisa agora De Diamante, né Eu só tenho que ter cuidado Para não Matar o meu Lucky Villager Até por isso Eu vou abrir Longe aqui Dele Vou colocar mais para cá O mapa está tão bonitinho E é muito Eita O que é isso? Não é só ovelhas, né Na verdade eu não sei para que serve isso Mas vamos lá Baby João Caetano Eu acho que esse Baby João Caetano Me ajuda, né Se eu não me engano Mas tá Eu estou sem Optifine Então esse é o problema Tipo Vai dar umas travadinhas de vez em quando Mas é a coisa básica Mas tá Vamos lá, galera Me deseja uma boa sorte aí Eu peço que você apoie com o like Beleza? O que veio? Nossa, veio Diamante Boa Ah, isso aqui é basicamente Tipo uma fonte dos desejos, né Basicamente Depende aí Do que tipo É uma fonte, tá ligado? Eu dropo uma coisa Opa, veio Gold Bom, nada de Muito bom Beleza Obsidian Não vai servir para nada Até agora não tive muita sorte Pode ser que o Nerd Esteja com mais sorte que eu Caraca, tá travando bastante Galera, eu esqueci Por Optifine E o Lucky Villager faleceu Ah não, ele tá ali em cima Ah, o Nerd pode pegar Isso aqui Isso aqui é uma Lucky Fishing Mission Road Eu não sei se é bom isso aqui Para falar bem a verdade Mas tá Eita Que bicho é esse? Ele mata? Eita, ele mata? Cara, ele O que ele faz comigo? Matei? Que bicho é esse? Eita Boa Caraca, mano A gente pode usar o comando de dificuldade, galera Cansaço, mano Você tá de sacanagem comigo, véi Cansaço Não, 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 não Isso aqui tá errado Caraca, meu Meu Deus Meu Deus Eu peguei cansaço Me ferrei Ferrei demais, mano Como que eu vou abrir as Lucky Blocks agora? Eu preciso dar sorte de pegar um late, véi Eu vou ter que dar Game Mode aqui E pegar um late Milk, né Porque senão não vai ter como eu abrir As Lucky Blocks Senão ferrou, mano Caraca Mas tá, vamos lá Beleza, eu tô meio late Já consegui aqui o bagulho Deixa eu dar time 7, 0 aqui, ó Eita Barra time 7, 0 Beleza Mais um Lucky Village aqui Deixa eu ver o que eu consigo Com os meus diamantes Deixa pra lá Depois eu vejo com o seu Lucky Village aí Por enquanto Nossa, boa Com um bloco de diamante Por enquanto, galera Eu vou me preocupar em abrir as Lucky Blocks Por enquanto, né Mas tá, beleza Nada demais Não veio nada, pra falar a minha verdade Beleza, arco O que que é isso? Eita Aranha Caraca, me ferrei, mano Caraca, meu Barra dificult 0 Barra dificult 1 A gente tem A gente pode usar esses comandos, galera É Porque a gente definiu tudo certinho, né E eu tenho bastante item no meu inventário Que eu não preciso Deixa eu dropar essas coisas aqui inúteis E vamos lá Vamos continuar abrindo aqui Tem o Lucky Village aqui Eu tenho bastante Na verdade eu não tenho muito diamante, não Bom, pelo menos um full iron Basicamente a gente já tem, né A gente vai conseguir coisa Eita, vou abrir isso aqui Eu nunca sei se isso aqui é bom, galera Isso aqui é o problema Filha da mãe Nunca é bom Matou meu Lucky Village Filha da mãe Me ferrei muito, tá Aí, tem diamante aqui Beleza 49 diamantes Agora é a hora que eu precisava de um Lucky Village, galera Era agora a hora Barra dificuldade 0 Barra dificuldade 1 Beleza, vamos lá A gente não tá com muita sorte Como eu falei Não depende só do nosso PVP, né Depende também da nossa sorte Pegando os itens Um é sorte e um é azar Que isso aqui é um Lucky Potion O problema é que Lucky Potion, galera A gente não pode usar, tá Porque a gente definiu que não podia usar Lucky Potion Porque é muito OP É muito forte, né Então A gente falou Não, não vamos usar Lucky Potion Porque é muito, sei lá Muito injusto Muito forte E é, tipo, ruim Pra ambos, né Mas tá Eu tenho pouco tempo Pra abrir agora Minhas Lucky Blocks Eu não vou precisar disso aqui mais Vou fazer o seguinte Eu vou fazer um Full Diamante Já que eu não consegui O meu O meu Nerdizito bonitinho ali Eu não Não consegui Ficar vivo com o meu Lucky Poe Com o meu Lucky Lucky bichinho Basicamente O meu Lucky Villager Então eu vou fazer um Full Dima aqui já Aproveitar que eu consegui O Full Dima Vou fazer o Full Dima E não vou deixar nada pro Nerd Não posso ser burro também Eu tenho que guardar as coisas Aqui no meu inventário Que pelo jeito Nerd não tem nada de bom, né Mas tá Pelo que parece, né Beleza Tamo Full Dima Eu não consegui nada de XP Isso é muito ruim Até porque É ruim Eu tenho uma Enchantmentable aqui Mas eu não Opa Eu tenho XP, galera Faltou fazer minha Espada de Dima E já já eu vou ir com o Nerd Já já a gente vai lá Encar com o Nerd Pra gente lutar Eu gostei bastante Da ideia da série Foi muito bacana Eu espero que vocês apoiem, galera Pra gente continuar Porque sério É muito bacana Esse tipo de série assim A galera toda se envolve Aí beleza Vamos aqui encantar Tomara que venha a Sharpness Tem lápis azul aqui Beleza Vem Sharpness, por favor Sharpness, por favor Eita Deixa eu colocar uma só Ixi Eu acho que precisa de dois XP, hein Galera Deixa eu matar então Essas ovelhas aqui Que elas dão XP A gente não deu sorte Nenhuma De conseguir XP, né Mas enfim, galera Eu vou lá entrar em Calcum Nerd Pra gente batalhar Eu vou tentar encantar Minha espada aqui E eu já volto Pra gente fazer Essa batalha épica Com vocês Então beleza, galera Eu já tô aqui em Calcum Nerd Nerd Você se deu bem ou não, mano? Cara, eu tô bem mais ou menos, velho Eu também Eu pudei usar as Lucky Postas Mas não pode, né Então Tô bem ferradinho Eu tô quebrado, velho Beleza Eu também tô muito mal Nada de maçã dourada Nem item bom, velho Aham Tô quebrado Mas então beleza, Nerd Boa sorte, mano Que vença o mais sortudo Sim, sim E pra quem não sabe É a 3, né É a 3 Quem ganha a 3 Ah, é verdade Ah, é só a de 3 Então tá É a 3 assim Quem fizer 3 ou, senhor Se fizer 2x1, acabou 2x1 É tipo É exato Tipo Eu acho que Não, é quem chegar a 3 primeiro É quem chegar a 3 É, vai Vai Então calma Deixa eu limpar o chat aqui E bora Bora Go 3, 2, 1 e go Vai, Nerd Que coisa é essa, velho Tô knockback na espada, velho Eita, caraca Ah, meu topo errado É muito tanto Ai, meu Deus, Nerd Boa sorte Boa sorte, Nerd Aí, boa 1x0 Boa, boa 1x0 Tá, cadê você? Então vai, tá 1x0 pra tu Tá 1x0, vai Você tá com a vida full? Deixa eu comer aqui Partiu, vai 1, 2, 3 E vai Eu não tenho nem flecha pro meu arco, velho Eu também tenho não Eu tenho um arco, mas não tenho flecha pra ele Ai, filha da mãe Nossa Nossa, você me deu muito dano, mano Caraca Eu tô com que knockback, né Ai, cara Nossa Eu tenho que jogar Essa é sua, essa é sua, Nerd Parabéns, mano Caraca Boa 1x1 1x1, velho Tá, cadê você? Volta pra arena Volta pra arena Aí, vai 3, 2, 1 E vai E vai Aí eu tenho que tomar cuidado pra você não me derrubar, mano Então Eita, caraca Nerd, não me derruba Não, não, Nerd Minha chance é tentar derrubar, tá ligado? Ai, caraca Não Filha da mãe me incomplou Não, morri, morri, morri Nossa Meio coração, Nerd Meio coração Vai 3, 2, 1 3, 2, 1 e vai E vai Partiu Filha da mãe Eu tenho que aproveitar meu knockback Exato, você tem que aproveitar teu knockback É, e se você tá usando bem ele já, Nerd Caraca Nossa Derruba, derruba Não Não, meio coração Ai Boa 2x2 Essa é a decisiva Vai, Nerd Quem ganhar acabou, tá ligado? Então, partiu, João 3, 2, 1 E vai Começou Vamos tentar Ai Tem que tentar te derrubar Ai, não, não Sai daí, sai daí Sai daí Não 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 Nerd, 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 Nerd Nossa Nossa Caraca Morri Nossa Um coração Caraca GG, Nerd Meu Deus, mano Foi tenso Foi muito bacana, velho Mas então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi uma batalha muito tensa Foi uma série muito bacana Que eu espero que vocês tenham gostado Se você não conhece o canal do Nerd O primeiro link vai estar aí na descrição Passa lá e se inscreve com o canal Muito bom Eu pelo menos gosto muito E é isso, né, Nerd? É isso, velho Foi um PVP bem tenso, tá ligado? E é isso Valeu Então, beleza, galera Muito obrigado a todos que assistiram Não esqueçam de deixar o like Passar no canal do Nerd aí Até o próximo vídeo e Falou Falou